Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 1.870 dividido por 23. Quanto que dá? Amigos, este vídeo foi uma sugestão de Vanicélia. Vamos lá. 1.870 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, e 23 é o divisor. Ele me diz em quantas partes iguais eu realizarei a divisão. Neste vídeo eu farei uma divisão com quociente e resto, também conhecida como divisão não exata, ok? Vamos lá, mas antes já deixa aquele like para dar uma força para o nosso canal. Professor, o senhor sempre disse que eu devo conhecer a tabuada do divisor, e é verdade. Porém, professor, não sei de cor a tabuada do 23, mas você sabe que 0 vezes 23 dá 0, e 1 vezes 23 dá 23, ok? Professor, e os outros? Os outros a gente vai fazer apenas se precisar. Então, observe como que a gente vai lidar aqui com essa divisão. Não começamos pelo 1, porque o 1 é menor que 23. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 18, ainda é menor do que 23. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 187. Ele já passa de 23, então já dá para começar por aqui. Professor, a gente começa fazendo a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 23 dá pertinho de 187? Professor, sem passar, eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Vamos fazer um teste, vamos pegar aqui 5 vezes 23, vamos ver quanto que dá. Eu vou fazer essa continha aqui do lado. 5 vezes 23, quanto que dá? 5 vezes 3 dá 15, fica 5 e vai 1. 5 vezes 2 dá 10, com mais 1 dá 11. Professor, isso significa que 5 vezes 23 dá 115. 5 vezes 23 dá 115. Ok. Bom, 5 vezes 23 dá 115, mas eu quero um valor que chegue pertinho de 187 sem passar. Professor, acho que 5 ainda é pouco, né? Então, vamos ver os próximos, né? Vamos pular agora para o 7. Será que 7 vezes 23 já é o ideal? Vamos fazer essa continha. 7 vezes 23. 7 vezes 3 dá 21. Fica 1 e vai 2. 7 vezes 2 dá 14. Com mais 2 dá 16. Olha só, professor, já deu aí 161. 7 vezes 23 dá 161. Será que esse é o resultado mais próximo de 187? Será que o próximo vai passar? Não sei, professor. Então, vamos multiplicar. Será que 8 vezes 23 vai ser o ideal? Vamos fazer a multiplicação para ver. 8 vezes 3 dá 24, fica 4 e vai 2. 8 vezes 2 dá 16. Com mais 2 dá 17, 18. Então, 8 vezes 23, professor, deu 184. Perceba que esse vai ser o ideal. Porque 9 vezes 23 com certeza vai passar de 187. Com certeza. Porque 8 vezes 23 já deu 184. Chegou muito pertinho. Então, 9 vezes 23 com certeza vai passar. Professor, então descobrimos que o número de 0 a 9, que vezes 23 dá pertinho de 187 sem passar, esse número é o 8. 8 vezes 23 dá 184. Chega mais perto sem passar. Então, escrevo 8 aonde? No consciente. 8 vezes 23 dá 184. E aí eu faço uma subtração, né, professor? Essa subtração é moleza. 187 menos 184 vai dar 3. Até porque 184 mais 3 dá 187. Veja, 184, 185, 186, 187. Então, falta 3 aqui para chegar nesse. Então, a diferença é 3. Professor, após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Então, eu vou baixar esse 0 aqui. Forma-se qual número? Forma-se o número 30. Então, eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 23 dá perto de 30 sem passar? Professor, eu acho que vai ser 1. E você achou corretamente. É claro que 2 vezes 23 vai passar. 2 vezes 23 vai dar mais do que 40. Então, vai ser 1. 1 no quociente, então. 1 vezes 23, quanto que dá? 1 vezes 23 dá 23 mesmo. Aí, eu escrevo aqui e faço uma subtração. Professor, essa subtração aí, professor, quanto que dá? É muito fácil. 30 tira 23 dá 7. Até porque 23 mais 7 dá 30. Veja, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 23 mais 7 dá 30. Então, 30 menos 23 dá 7. Professor, não tenho mais algarismos visíveis para baixar. Como a gente vai fazer uma divisão com o quociente e resto, então acabou. O quociente é 81 e o resto é 7. Galera, muita gente pega, vem nos comentários e diz que essa divisão está errada. Esse tipo de divisão está errada. Porque eles jogam na calculadora 1.870 dividido por 23. Aí, a calculadora vai dar como resultado 81 vírgula, aí um monte de algarismos. Porque a calculadora, ela tenta fazer a divisão exata, não pode sobrar nada. Aqui, eu estou fazendo a divisão com o quociente e resto. Entenda bem. Se a gente tivesse 1.870 livros para dividir igualmente para 23 escolas, cada escola receberia 81 livros e haveria uma sobra de 7 livros. Porque esses 7 livros, eu não poderia dividir igualmente para as 23 escolas. Não poderia. A gente faz divisão com o quociente e resto nesse tipo de situação. Quando o que sobra, eu não posso continuar dividindo, ok? Então, entenda bem. Essa é uma divisão não exata. Uma divisão com quociente e resto. Professor, como é que eu sei que uma divisão dessa está correta? Ótima pergunta. Em uma divisão não exata, uma divisão com quociente e resto, você pode multiplicar o divisor e o quociente. Você pega o produto da multiplicação do divisor e do quociente e adiciona a esse produto o valor do resto. Multiplique o divisor e o quociente. Pegue o produto e adicione a ele o valor do resto. O resultado deve ser igual ao dividendo. Quando você multiplicar o divisor e o quociente, pegar o produto e adicionar a ele o resto, o resultado tem que ser igual ao dividendo. Se não for, a divisão foi realizada de maneira incorreta. Então, vamos fazer esse teste. Vamos multiplicar o divisor e o quociente. Vou fazer essa multiplicação aqui bem veloz. Veja, eu multipliquei o divisor e o quociente. 23 vezes 81. Deu 1.863. Agora, eu vou adicionar o valor do resto. Adicionando o valor do resto, chegamos em 1.870, que é o dividendo. Então, eu multipliquei o divisor e o quociente. O produto deu 1.863. Adicionei ao produto o valor do resto, que era 7. E o resultado foi 1.870, que é o dividendo. Isso significa que a nossa divisão foi realizada corretamente. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Inscreva-se no canal se você quiser ficar sabendo dos próximos lançamentos. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!